Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yugo Tech Force 3, deck dos Battery Mains, que é um arquitipo que eu tinha até esquecido que existia. Cara, é que eles são tão... tão esquecíveis, sabe? Não é que eles são ruins, é um arquitipo bom, mas é esquecível, tá ligado? Esse vídeo tá voltando depois de uma época que eu fiquei fora, vocês ficaram com vídeos, né? Mas eu fiquei fora um tempo, meu nariz tá coçando, eu fiquei fora um tempo no canal, porque eu tava tirando um tempo, né? Enquanto vocês estavam, eu gravei o vídeo comigo todo e foi essa série toda, essa temporada de Yugo Tech Force 3 que eu coloquei. Pra adiantar ele, porque eu tinha muitos decks gravados, ia ficar muita coisa, então resolvi logo jogar todos os Yugo Tech Force 3 que eu tinha. No meio, sabe? Então fica aí que vocês existem, né? Então agora a gente vai voltar para o canal agora e vamos voltar um pouco para as origens do canal, porque além de Yugo Tech Force 3 vai ter Monster Hunter Freedom Unit aqui no canal. Eu vou refazer a minha série, é um remake da minha série, de Monster Hunter World do level e depois eu vou fazer o High Rank. Primeiro eu vou fazer o High Rank, mas primeiro eu vou fazer o High Rank, porque eu queria um pouco mais extenso, porque no High Rank, uma das coisas é... sabe? Enfim, esse é o deck do Battery Mains, eu gostei desse baralho, eu nunca tinha usado muitas. Eu usei uma vez o outro deck do Battery Mains, mas como eu disse, ele é facilmente esquecível. Então, de eu lembrar, é complicado. De resto, é isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like para não perder os próximos... Deixem o like para apoiar o vídeo, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e se inscrevam. Obviamente. Nós chegamos na marca recentemente de 600 inscritos e é incrível, cara. Eu passei de 500 para 600 em um ano, sabe? Isso antigamente era complicado, cara. Então, é isso. Fica aí com o vídeo. Falou! Fica aí com o vídeo. 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 Fica aí com o vídeo.